Agradeço aos amigos presentes aqui, ó Robson Fernandes, parceiros Os amigos violeiros aqui que deram o show aqui Falei pra eles, agora ficou complicado, né? Como é que eu vou cantar depois de vocês aí? Aí ficou complicado pra mim Ainda a gente não tá muito legal Assim, se frio essa gripe E quebrou um pouco Mas vamos tentando fazer Vocês estão animados, o pessoal tá gostando aí O pessoal tá cantando junto Cantar essa aqui, essa aqui é nova, velho Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida, seria um erro Seria acordar e eu estar com você Chega da tremedeira, um mal na barriga Pela demais, não soporta a madrida Ciúme demais, faz a gente sofrer Rodando de assim, você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar Você me acreditará Olha só, olha Se eu tava brigando Eu lembro por quê Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie De um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Se eu pensei que nessa hora Vai me dar a vontade De você Falando de assunto Você tá Tão bonita O cheiro gostoso O cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contasse Que nem acredita Pra que brigar Se eu tava brigando Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie De um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Chorar embora Chorar embora Chorar embora Se eu nem sei que nessa hora Vai me dar vontade De você Mudando de assunto Você tá Tão bonita Aleluia